Tamo aqui na Praia Grande, eu e o MC Dal da Baixada, meu parceiro MC Jornão, meu filho MC Pedrinho Pra gravar mais um medre pesado diretamente do meu apartamento, valeu? Trante atenção, só música nova, moleque Ter uma noção de tudo o que se pode acontecer Um novo izuno desce da nave pra ver Nelas causa impulso, impossível não olhar Ser absoluto, absoluto e degustar Ter uma noção de tudo o que se pode acontecer Um novo izuno desce da nave pra ver Nelas causa impulso, impossível não olhar Ser absoluto, absoluto e degustar Criou uma sequência de vitórias na sua vida, graças a Deus Sua família, comunidade agradeceu Criou um vínculo na sua comunidade Das mais bandida, das mais certinha e as parte Veio de baixo e isso ele não nega Veja os frutos, sente o poder do néctar Os frutos saciam a fome depois do falir E é assim, assim de ter Uma noção de tudo o que se pode acontecer Um novo izuno desce da nave pra ver Nelas causa impulso, impossível não olhar Ser absoluto, absoluto e degustar Tá ligado que o ponto é bolado, é mó satisfação Chega MC Pedrinho e depois MC Jornal Ó, nosso canal tá ligado? Não vou mandar assim não Hum, tá da hora, maravilha, tá legal Hum, tá da hora, maravilha, tá legal Hum, tá da hora, maravilha, tá legal Prende a seta na cabeça Prende a seta na cabeça Quero ver se tu aguenta Hoje tu passa mal Prende a um mapa Olha o que eu falo, então se liga Por nossa satisfação Tô pulando a passada Bem agora, ô irmão Vou dizer então Música nova Já que é pra falar de música nova Então é assim, ó É que nós foga Nós só andamos na moda Fina que 12 mola E o comboio a milhão Nós cai pra pista As novinhas e a tis No hype, na picadinha E no brilho do cordão Bom de partinho De quem nos viu mentiu Porque nós passamos a mil No giro da R1 Saquei das notas Porque eu sei que elas gostam E se pá até choia Quando vê elas pesadão Essa é a nova 2014 promete aí Tá ligado Manda outra aí, Pedrinho Manda outra aí Vambora Vambora, só no bicho Essa aqui é a monstra Traz whisky, Red Bull Pra comemorar Deixa ela se divertir E da diferença É no Guarujá Só não vale se apegar E nem se apaixonar Don, 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 don Don, 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 don Tava aqui no baile Escutando aquele som Don, 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 don Viu alguma novinha Descendo até o chão Don, 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 don Ô novinha Se não para e vai descer até o chão Ô novinha Se não para e vai descer até o chão Cidadão, moleque Tamo junto